E aí E aí E aí foi Como é carro A sua esquerda tinha tinha uma Tinha uma moto Tinha uma moto que passa na nossa frente aqui Foi sentido a estrada do colégio Ele foi a posicionária E uma moto Fala que você tá que vai proceder Pra buscar o colega Como? Seto Eco vai proceder pra buscar o colega Correto, aí zero. Seto Eco tá Retomando a porta zero pra buscar o colega Correto é com eles, pode cancelar a Seto Eco aí É... Visão se encontra no ponto zero Beleza Ficar ali esperando o Barreto ou vai ter medo dessa moto aí? Esperar o Barreto Os caras eram uma moto carenada Uma moto preta A garupa tava com camisa branca colete E o da frente tava com camisa toda preta Tá O que passou ali na nossa frente foi o short azul E o outro no carro de camisa branca Correto, comandante Supervisão retornando pro cliente aí, correto? Olha lá, na praça, tá vendo? Comandante, tem um indivíduo fazendo graça aqui no banco Aqui frente a praça de Irajá aqui Consciva num setor em... Característica Característica Qual a cara física aí? Tá com a... Suzuki Hayabusa É um... Tá com a do Vasco E mesmo? Desce Desce da moto Desce da moto Desce da moto Zero, só pra informe Seto Eco tem acompanhamento a Hayabusa aqui, correto? A gente tá passando aqui em frente do Vanilla Não tem, comandante Passando aquela cruzada do lado do Vanilla Voltando no sentido praça Passando em frente praça no sentido Presidente Dutra Virou esquerda, vai cair em frente a praça novamente Novamente no sentido Vanilla Não, quase matei ele Novamente em frente praça Caiu sozinho, desce desce Caiu, caiu Vai morrer Tá bom, ó Vai morrer Já era, já era Bota a mão na cabeça Deita Grampeia Zero Tá na mão aqui Até da praça aqui, correto? Solicita a FUD dos demais setores aí Diversa motos aqui pela localidade Correto 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 Gentil Correto 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 Aí, tem uma moto rodeando aqui, tá? Cara de short azul também, beleza? Se ele passar aqui de novo, vocês vão atrás. Fiquem embarcados. Aqui, passou lá, ó. Viu? Sentido a Dutra. Coloca aqui, ó, na traseira do Vietro ali. Aham, coloca aí. Como é que coloca aqui? É o... Eu vou ser conduzido? Sim. Desobediência. Charlie e Victor. Entendeu? É, porque eu vou ser conduzido. Desobediência. Ele foi lá pra frente. Bora. Leva uma dele, leva uma dele. Vai ser apreendida. Correta aí, ô, Maria. Tem um veículo preto aí, quatro portas. Aparentemente, não cego aí. Tava rodeando o local da portagem também. E aí, o que foi sobre o aplicar? Aqui tem no tablet, o coronel, o tempo. Tem tudo aí? Dá uma leveada nele. Colaborou depois que ele caiu. Ele tentou subir na moda de novo, mas pensou duas vezes. Fugou de abordagem de policial, né? Não. A polícia é um exemplo pra sociedade. Ele é real primário? Sim. Eu acredito no trabalho da polícia. O negócio é que é o seguinte, a gente trabalha atrás de pessoas que realmente são criminosas, entendeu? Servir e proteger. Agora, você correndo de emocionado, você acaba atrasando o nosso serviço, entendeu? Pra tu ver, tinha três viaturas aqui na delegacia. Essas viaturas poderiam estar em bairros protegendo pessoas que estão transitando, indo pro trabalho, voltando pro trabalho, indo pra escola, voltando da escola, entendeu? Agora, você fazer essas três viaturas ficarem paradas aqui na delegacia, por conta de uma atitude irresponsável sua, entendeu? Você tá atrasando o nosso trabalho. Só pede pra ele sair da sala de eu tirar uma foto. Sai da sala aí, chefe. Fica de frente pro polícia aí. A bateria returando pro local novamente, não é zero. São dois em cima da moto, estavam passando rádio aí, correto? Acho que quarenta. Tá ali, tá ali a moto. Estavam quase as mesmas propostas ali mesmo. Vamos, vamos. Qual é a característica da motocicleta aí, ô, mané? Tem visual. Tem visual da motocicleta. Agora eu botei a guarnição. Deixa eu vinte e nove aí, correto? Certo. Moto preta, dois indivíduos. Vocês estavam onde, velho? Estavam lá atrás lá, pô, olhando a moto. A gente não queria que ele pegasse esse pelas costas ali, cara. Ela tava, ela tava, ela tava rondando lá pra trás, lá, não. Foi lá pra trás. Deu tiro de PT na viatura. Informa aí, informa aí, ô, mané. Pedro visual, vem pra cá. Sem visual aí, correto? Características, moto preta, dois indivíduos em cima, um de branco, ambos de colete. Os meus estavam passando o rádio aí. Deu de PT na direção, mané. Então, informa aí, os dois estavam com camiseta do Vasco aí e shorts azuis. Azuis com faixa branca, correto? Trouxe o cara, camiseta e tal. Oi, tio, pra complementar aí, armamento identificado foi um disparo de pistola aí contra a guarnição, correto?